E ainda sobre o clima, vamos ir para o Edom do Templo? Vamos até para entendermos melhor essa questão dos furacões. A Fernanda Azevedo está por aqui, boa noite Fê. Bem, as mudanças do clima tem relação com a intensidade desse fenômeno? Boa noite Lu, Laerte, todos que nos acompanham, com certeza tem, porque o furacão Milton tem algumas particularidades bem únicas. Primeiro, como a reportagem mostrou, surpreendeu pela rapidez com que ganhou intensidade. Até levantando dúvidas, seria extrapolar a categoria 5, inaugurar umas 6, com ventos de mais de 300 km por hora, o que por enquanto não aconteceu. O que está alimentando essas tempestades são as temperaturas mais altas no Oceano Atlântico Norte. Essa região aqui, do Golfo do México, a temperatura chega a 31 graus nesse momento, quase 3 graus acima do normal para essa região. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos informou há pouco que o Milton foi rebaixado a categoria 3 neste momento, com ventos de 195 km por hora, e está a apenas 100 metros de distância da Flórida, que é esse estado dos Estados Unidos. Ele está se movendo a uma velocidade de 28 km por hora. A previsão é que o Milton toque o solo da Flórida ainda nessa noite, e corte o estado de oeste para leste, passando aqui para o Atlântico de novo. E assim deve passar por cidades importantes, como Tampa, que tem 400 mil moradores, e também pode atingir a região de Orlando, muito frequentada por brasileiros. Previsão para as próximas horas é de ventania e muita chuva, que pode provocar graves inundações. Felizmente, aqui no Brasil não temos furacão, mas o tempo está mudando rapidamente, sobretudo aqui em São Paulo, né? Já tivemos uma mudança bem significativa, né, de ontem para hoje. E vamos já abrir, então, o mapa do estado de São Paulo. A frente fria chegou entre essa noite e sábado. Espalha chuvas por todas as regiões, variando de intensidade. A Defesa Civil aqui do estado alerta para volumes acumulados nesses próximos dias de até 100 milímetros na Serra da Mantiqueira, também no litoral norte, 80 milímetros aqui na região metropolitana de São Paulo, é muita chuva. Aqui na capital, acumulados de 20 milímetros. Na sexta, aumenta para 25, mas a chuva de sexta vem em forma de temporal. Então, o sol deve aparecer e as pancadas vêm alimentadas pelo calor, né, de 28 graus e pela grande quantidade de umidade. No sábado, ainda chove, mas só que bem menos, 5 milímetros. Essa chuva espalhada pelo estado vai amenizar a situação das queimadas. A gente tem aqui o mapa do risco de fogo hoje, ó, tudo roxo aqui no interior do estado. E amanhã, esse é o cenário. Então, a gente vê aí o efeito da entrada da umidade. Não elimina de vez o risco, mas ameniza bastante. Neste momento, são 10 cidades com ocorrência de fogo aqui no estado. E outros estados do Brasil enfrentam estiagem e também vão começar a sentir a presença da umidade. A frente fria está avançando e começou a levar chuva aí para áreas de Goiás, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul. Lá em Brasília, choveu hoje para a alegria do nosso repórter Afonso Marangoni, que até postou imagens dessa chuva. E os mineiros também estão ansiosos para que ela caia, né, após cinco meses de seca. E ela vem, viu, ora com cara de pancadas de verão, ora com menor antecidade, inclusive lá em Belo Horizonte. E tem previsão até de uma certa regularidade de chuvas ao longo da segunda quinzena de outubro, para aliviar também a situação das queimadas e dos reservatórios de água, que já estão entrando em níveis críticos. Mas a gente fala sobre isso amanhã. Combinado, então. Até amanhã, viu, Fê? Obrigada. Boa noite. Boa noite.